O segredo do sucesso É conquistar aquilo que o dinheiro pode comprar Ontem foi um miúdo, hoje sou um adulto Ontem eu tinha medo, hoje eu encaro o mundo Inespriando, e reguila, viver como clorofila Sempre fora da grelha, com composições de diva Nunca um cão de sala, venho da bruma Sou gorila, ficava escorpunda Com peso histórico contido na minha mochila Duvidar do que és capaz Um minuto de silêncio, pela preguiça que aqui jaz Com apenas uma cabeça, duas mãos faz Viraz como a língua de camões Eu escrevo pela paz, sou um rapaz entre vilões Hoje sou um homem, quase feito Orgulhado dos frutos que plantei no decorrer do meu leito Porque escrevo como escravo, sou assim me sinto rei Me sinto salvo nessa fome insaciável Uma fé inigualável, um desejo imensurável Que eu tenho, reje das profundezas de onde eu venho Sou do tamanho dos meus sonhos, cujo de enfadonhos A procura do ser mais risonho Porque sombra é onde a luz descansa Uma linha como a minha, é pura coincidência No sorriso de uma criança, encontras a inocência Que foi outrora minha área de residência Eu nunca tive nada, luto pra ter tudo Não desviei porque Deus estava comigo Pra ser o que sou hoje, foi preciso me manter longe Das desavenças, das palavras malditas e de muitas crenças Também fui vítima dos sonhos não realizados Dos desejos não cumpridos e dos mal amados Sai pra luta bro, não deixe que ninguém te engana Nada vem de pandeja, emana tudo aquilo que desejas Quando dar errado vão dizer teimoso E quando dar certo dirão que é sorte Ai que glorioso, a experiência é a melhor professora Se queres aprender passe por ela Não tenha medo do caminho Tenha medo de não caminhar Este é o meu momento risonho Vi expressar os meus sentimentos Deixar o meu legado Eu sou um vendedor de sonhos Agarra oportunidade, não para mais Porque olho pra trás e faço tudo num flash Recupero o atraso, recupera em fases Mas só quero saúde e paz De resto um gajo faz Para dar o meu melhor Não há mais quem me peça A não ser eu mesmo que tropeça Aprendi a cair para rir num instante Outro obstante me levanto Só assim a vida vou levando Na rua teve menos espaço para que me perdesse Mas por espelhos e andarelhos perdi o interesse Eu dei a volta mesmo sem espaço de manobra Porque chega o momento em que te tornas uma cobra Já vi o final desse filme e não a história de glória Deixei pra trás e focado agora Mudei meu rumo de confiança, eu fiz escudo Eu nunca tive nada, mas também não quero tudo Fui excluído, mas nunca estive ausente do mundo Só tive que me isolar muito Passo a passo, chego lá Ainda me lembro do que passei outrora Mas agora sou o presente em porta Música